Galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade E esse é um recado rápido pra vocês pra falar como é que vai ser a agenda de hoje As gravações vão voltar full power dentro de tudo que eu comentei com vocês, de tudo que nós falamos Então hoje vai ser um dia onde eu vou falar pra vocês onde eu tô gravando agora Onde eu tô programando o Politica War O apoio que a minha empresa deu pra que eu pudesse fazer, voltar com a programação do canal E eu vou mostrar pra vocês também um pouco da questão de política Eu vou falar pra vocês, logo mais vai ter um vídeo falando sobre a Síria Sobre a guerra da Síria Eu tenho outros itens que eu quero falar a respeito da Turquia Eu quero falar algumas outras questões e eu vou me arriscar a falar um pouco de política nacional Esse vai ser um vídeo beta, né? Porque vocês sabem que eu não falo de política nacional Mas eu quero falar porque tá uma bosta essa porra Acho que a gente tem que trazer pontos de vista diferentes pra que as pessoas possam, cada uma, entender melhor como é que funciona E mais uma vez pra vocês, obrigado aí pela paciência de todos que aguardaram Ansiosamente pelos vídeos do Risão Eu realmente precisava organizar a minha estrutura de gravação, minha estrutura de tempo e tudo mais E é isso aí, valeu galera! Não se esqueçam, hoje o dia vai ser bruto e hoje vai ter vídeo e é nóis a brutalidade Valeu, grande abraço e até mais! Paz! Paz! Paz!